No próximo dia 2 de abril, a Comissão de Anistia do Governo Federal vai julgar um processo de reparação aos povos indígenas de duas etnias, perseguidos durante a ditadura. Para entender o processo de reparação coletiva que será analisado pelo Ministério dos Direitos Humanos, vamos acompanhar a reportagem de Jomiag. Familiares do Giovanni, da etnia Krenak, foram vítimas do terror da ditadura militar. Em 1969, no município de Resplendor, em Minas Gerais, o regime instalou o Reformatório Krenak, onde indígenas de 23 etnias foram presos, torturados e até mortos. É um momento horrível na história do povo Krenak. A ditadura militar ou o regime militar, que para nós é a mesma coisa, foi o período em que tentaram deslimar o nosso povo. tentaram exterminar o nosso povo assim, como em alguns momentos da história, como a Guerra Justa, em 1808, também tentou exterminar o meu povo. Então, esse período que é recente da ditadura militar, ela também, com essa forma tão horrível de dizemar o povo, ela quase que exterminou o nosso povo. No mês que vem, a Comissão de Anistia do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania julga as denúncias dos Krenak e dos Guarani Kaiowá sobre as perseguições e assassinatos sofridos por esses povos na ditadura de 1964. No caso do povo Krenak, o caso que está em tela, é referente à instalação de um reformatório que foi criado na terra dos Krenak, mas que não vitimou apenas o povo Krenak. O que a gente tem notícia é de que pelo menos 15 povos diferentes foram levados para esse reformatório, que no período da ditadura civil militar visava violentar, treinar essas pessoas indígenas dentro dessa lógica militar. No caso dos Guarani Kaiowá, essa violação que está em pauta, e o motivo pelos quais eles estão pleiteando serem anistiados, tem a ver com o processo de remoção forçada da comunidade indígena, da terra indígena Guirarocá, que é uma terra que inclusive foi recentemente alvo de um julgamento no STF em 2014, uma terra pela qual eles lutam há muito tempo pela demarcação, e que o próprio órgão indigenista oficial retirou os indígenas dessa área, removendo forçadamente para duas reservas indígenas na região, no sul do Mato Grosso do Sul. De acordo com a Comissão Nacional da Verdade, mais de 8.300 indígenas foram mortos pela ditadura. Mas os números são bem maiores, porque só vítimas de 10 das 305 etnias brasileiras foram contabilizadas. Se conseguiu investigar violações cometidas contra 10 povos indígenas. E aí, desses 10 povos indígenas, a pesquisa que foi feita, conduzida pela Maria Rita Kiel, a época, coordenada por ela, identificou que entre esses 10 povos, 8.350 pessoas foram vítimas da ditadura, desses regimes de exceção dessas graves violações de direitos humanos. Mas o que também está dito no relatório da CNV é que, muito provavelmente, esse número é muito maior. Porque até aquele momento da CNV, não se tinha um entendimento na sociedade brasileira de que os povos indígenas também tinham sido vítimas desse estado de exceção, tinham sido perseguidos. O julgamento vai acontecer num contexto de tentativa de golpe de Estado, que tentou reimplantar a ditadura militar, e pelo marco temporal que limita a demarcação de terras indígenas. Por isso, é fundamental reconhecer e pedir desculpas pela repressão aos povos originários. Isso está arraigado na história. A gente sofre pelo meu avô, pelo meu pai, que sofreram fisicamente, meus tios. Mas também a gente sofre porque o nosso povo ainda tem sequelas de tudo que aconteceu na década de 60, até o início dos anos 80, que a ditadura não acabou ainda para nós, por incrível que pareça. A gente vive num regime de ditadura militar porque o nosso território ainda é negado, o território tradicional. Eu penso que com esse julgamento, com o início do reconhecimento pelo Estado brasileiro, das outras cidades, da supressão territorial, do exílio, a gente possa caminhar na luta principal, que eu acho que é de todos os povos indígenas, que é a luta por demarcação dos seus territórios sagrados. A gente vive num regime de ditadura. 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 Legenda Adriana Zanotto